O caso da Braskem em Maceió, a mina finalmente colapsou. Agora, é o final da história? Não, longe disso, cara. É só mais um episódio, num épico trágico que já vem de décadas. É o plantão do meteoro, é com a Sofia. E eu só quero pontuar aqui o impacto que me causou as declarações ou a declaração do prefeito de Maceió. Uma semana atrás, ele estava de coletinho da defesa civil. E eu achei aquilo muito confuso, porque os comentários das autoridades nessas ocasiões devem ser técnicos, rápidos, diretos e inequívocos, sobretudo. E esse prefeito me deixou confuso, Sofia, porque ele falou que tinha um risco, mas não tinha um risco, que era arriscado, mas não era arriscado. Então, era um colapso, que não era um colapso, vai cair, mas não vai cair. Eu saí dali e falei, esse prefeito está me confundindo. Agora está aí, aconteceu o rompimento e eu quero entender direitinho o que aconteceu para concluir aqui comigo. Esse prefeito tentou enrolar todo mundo ou não? Porque eu achei muito esquisita a declaração dele uma semana atrás. E sou eu aqui, uma pessoa simples e que não entende da ciência envolvida. A Sofia, tenho certeza, vai trazer esses detalhes e a gente vai formar um juízo juntos. Diga lá, Sofia, me ajude aqui. Eu conheço bem a história da Braskem em Maceió, mas não estou informado sobre os acontecimentos mais recentes. Me ajuda. Os acontecimentos mais recentes vieram aí na tarde do domingo, dia 10 de dezembro de 2023. que foi o rompimento da mina 18, que é a mina que fica abaixo da Lagoa Mundau. A gente tem imagens aí do rompimento que a gente pode mostrar aí para o pessoal que está assistindo a gente. Estamos lá com as imagens. É, em cortesia do alvo. Ali, ó, está vendo na água aquele monte de bolhas lá atrás. Aquilo ali é um colapso para o subsotar. Exato. Ali abriu um buraco no teto da mina, que fica no fundo da lagoa. É a água entrando dentro da mina. Aí, ó, um pouquinho mais próximo, a gente consegue ver ali rompendo o teto da mina. Daí, Álvaro, o que a gente também pode mostrar aqui? Aqui tem imagens do antes e depois ali da região. Vamos tentar entender, né? Então, ali na esquerda, na imagem da esquerda, a gente tem antes do rompimento e na direita o depois. Primeira coisa que dá para perceber é que tem ali uma faixa de terra, de solo, que desapareceu, né? É uma contenção, eu imagino, né? Sim. Rompeu, tá. Rompeu, e também a outra coisa que a gente consegue perceber é aquela mancha marrom ali na água, que aquilo ali é tudo lama que foi arrastado para dentro da mina, quando junto com a água que entrou ali com o rompimento. Então, a gente já consegue ter aí uma noção do estrago, que vamos e convenhamos. Só não foi muito maior porque foi debaixo da lagoa, né? E não na... E não uma das minas que, sim, existem minas abaixo da cidade. Com grandes consequências, né? Exato. Daí, Álvaro, a gente viu essas imagens todas aí. Tem uma última imagem que eu vou querer mostrar, mas que daí é essa para prestar mais atenção no áudio do que na imagem, porque as imagens a gente já viu. O que a gente vai ter no áudio é o prefeito sobrevoando a área, né? O João Henrique Caldas, do PL. Esse aí é do PL. Para você que não sabe, é do partido do Valdemar. E do Bolsonaro. E do Bolsonaro. E que essa circunferência, esse diâmetro aí, na verdade, seja de 60 metros, tá? Então, há um movimento, um fluxo de lama que chega nessa parte. Há um fluxo de lama que chega nessa parte. Há uma tendência agora de estabilização. Tendência de estabilização. Os danos e impactos ambientais. Semana passada também tinha. Após, claro, todo o evento. Os impactos ambientais, só depois de todo o evento. A minha impressão é que o prefeito está suavizando a comunicação. Desculpa, já estou formando o meu juízo aqui, mas me parece isso, sim, né? Tá, vamos primeiro na questão que ele fala da estabilização, né? Ok, então está estado. Não é o que diz aqui a professora Regla Toljagues, né? Professora da Universidade Federal do Alagoas. Que vai contar pra gente que isso ainda não foi o colapso. O que a gente teve ali foi o rompimento ali do teto. Que isso é o início do processo. Mas que o colapso só vai acontecer de fato quando tudo ceder. Toda a circunferência ali ceder. Que ainda não aconteceu. Mas que é preciso eu ficar em alerta porque pode acontecer. Peraí, isso é o oposto do que diz o prefeito. Isso é o absoluto oposto do que diz o prefeito com a palavra estabilidade, não é isso? Exatamente. Então tá aí. O prefeito fala em estabilidade. A especialista, né? Professora da Universidade Federal de Alagoas, fala em alerta. Pois é. Então assim, ó. De novo. De novo. Deixa eu ir pra cá. Semana passada o comunicado do prefeito me pareceu confuso. Eu ouvi ele aqui e até já questionei pra Sofia. Sofia, eu fico pensando se isso aqui não é intencionalmente confuso. E a Sofia perdoou aqui a minha dúvida, né? Perdoou aqui a minha dúvida. Eu fico pensando. Esse cara aqui parece que tá tentando tranquilizar as pessoas, né? De maneira assim, forçosa, contra os fatos, contra a ciência. E ele tá criando um cenário não olhe pra cima. Esse prefeito. Desculpa, ele tá criando um cenário não olhe pra cima. Pra ele, pra gestão dele. Podemos voltar pra pesquisadora, por gentileza, Sofia? Vamos lá. Pra mim isso aqui é o que conta. Eu não sei pra vocês, mas eu valorizo muito a Universidade Pública, né? Obrigado Federal de Alagoas. Vou ler de novo. Ainda não é o colapso. Não tá escrito não é o colapso. Tá escrito ainda não é o colapso, amigo. Então, prefeito, por gentileza, se o senhor puder ser um pouco mais assertivo nos seus comunicados, sejam as notícias favoráveis ou desfavoráveis, eu tenho certeza que o Brasil inteiro ia ficar mais tranquilo. Agora não vou mais atrapalhar a exposição da Sofia. Perdão, Sofia. Eu destacaria também as últimas palavras, a última sentença ali, né, Alvaro? Mas agora é preciso ficar em alerta. Boa. Preciso ficar em alerta. Legal. Tá aí. Beleza. A outra parte do que o prefeito falou ali é que ainda não dá pra medir os impactos ambientais. E isso eu dei uma procurada, Alvaro. E é verdade. A maioria dos especialistas que falou sobre isso diz que ainda não é possível, vai levar meses pra gente conseguir medir os impactos ambientais. Mas isso não significa que os impactos ambientais não existam, né? Tô aqui com a manchete do... Aqui com a reportagem do UOL, do Bruno Fernandes, dizendo, né, que o calapso da mina pode causar morte de animais e desequilíbrios da lagoa. Por que isso, né, Alvaro? O que os especialistas estão falando é que, ao contrário do que a gente viu em Brumadinho, em Mariana, que teve aquela onda de lama tóxica, essa mina aqui não é esse caso. Não tem metais pesados. É basicamente alguns tipos de sais, né? Diferentes tipos de sais. Só que isso pode alterar a salinidade da água. A gente tá falando de uma lagoa que tem água doce, né? E esse monte de sal aí pode acabar fazendo a água ficar salgada. Sendo que os organismos, né, os animais, plantas que vivem ali não estão adaptados pra isso. E se você tá pensando, ai, tá se preocupando só com os bichinhos, gente, a gente tem que lembrar que essa lagoa aí é uma lagoa que serve de meio de subsistência pra pescadores, pros catadores lá do sururu, que é um molusco que é utilizado ali na alimentação da região. E também, Álvaro, a gente tem que lembrar da questão do turismo, que é o outro meio de subsistência das pessoas ali da região. Eu vou trazer aqui um trechinho de uma reportagem do jornal local, lá de Alagoas, que vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. As margens da Lagoa Mundau está o bairro do Pontal da Barra. A principal fonte de renda daqui vem do turismo e da pesca. Os passeios de Catamarã, que saíam com essas embarcações perto da lotação máxima, agora não preenchem nem 50% da capacidade. E muitas delas estão paradas. Grupos e grupos cancelando, pessoal nos hotéis também estão cancelando os passeios. Então a dificuldade que nós temos dessa repercussão é muito grande. Hoje nós temos 55 a 60 passageiros. Deveria ter quantos? Entre 120 e 150 passageiros. Diária. Então você vê aí todo o meio de subsistência da população local sendo afetado, né? Essa reportagem, Alvaro, ela foi de antes do colapso da mina. Imagina agora que rompeu. O negócio realmente está bem pesado ali para a população local. E, aparentemente, eu vou concordar com você, Alvaro, o prefeito não está ajudando muito, né? Ele está meio que com negacionismo da situação e não vai resolver o problema dessas pessoas. Pois é, eu não sei a que se deve essa postura, né? E a sensação que isso me dá, e vem daí muito da minha revolta, é a de que na superfície, Maceió é uma cidade. Belíssima, inclusive, né? Muito bem instalada no território brasileiro. Meu Deus do céu. E abaixo dessa superfície, no subsolo, é uma mina, né? Não é uma doideira isso? Que alguém possa minerar uma capital, cara, por debaixo, e depois, ainda comprar a preço de banana, os terrenos colapsados, fica parecendo que essa cidade nunca foi. Que o que contou o tempo todo era a mina, né? A cidade estava ali de intrusa. E eu não consigo aceitar isso, assim. É muito difícil para mim. A visão dos bairros devastados pela Braskem é de partir o coração. Não canso de mencionar essa casinha verde que eu vi, em cuja fachada estava desenhada a árvore genealógica da família, irmão. Todo mundo que nasceu ali naquela casa, até o último nascimento. Então, é uma coisa... Assim, isso aqui é uma demonstração da crueldade do capitalismo brasileiro. O empresário não se submete a risco algum, encontra ali um Estado que cuida dele, enquanto ele massacra a população, né, cara? Com o auxílio do Estado. Isso aí é mais uma grande obra da ditadura, né? A história disso aqui é horrível. Perdão, Sofia. Senão começa a divagar sobre o passado desse incidente. Ajuda a gente aí com as novidades. Vai lá. Não, o que tinha de novidades era isso, Álvaro. Agora o que resta é a gente continuar acompanhando e cobrando para que essa negligência que houve até agora, e talvez eu esteja sendo até bondosa com a palavra negligência, não continue. E para a gente não ver isso se tornar o que se tornou, por exemplo, os desastres de Brumadinho e Mariana, só para trazer dois exemplos aqui, que até hoje a gente ainda não viu a justiça ser feita, né? Resta cobrar para que a Braskem tenha que pagar pelos crimes que ela cometeu até agora. Resta cobrar para que a Braskem tenha que pagar